3 e 7, não vai? Desistiu? Ok. Pequenício menino? PKVY? Muita, pode vir, e cara! Vamos lá! O que é ooléu fraco? Outra coisa blown, mas não vai? Parkinson quem não vai? Opa, tio Pra fazer com ele Hahah Mark Tá bem que nem tem a Mônica, né? Cássia, que a gente é isso. Boa noite! Boa noite!